O projeto para a volta do estacionamento rotativo é da Prefeitura de Campo Grande. Ele prevê a concessão de 15 anos para a exploração do serviço na capital e pode ser prorrogado por mais 15 anos. O estacionamento rotativo deixou de ser cobrado em março de 2022, quando a Prefeitura rescindiu o contrato com a empresa Metropark, que teve a concessão por 20 anos. É um projeto que o Legislativo vinha cobrando isso do Executivo. Nós revitalizamos, foi feita toda uma revitalização no centro da nossa capital. Acho que a revitalização do nosso centro ficou bonito, mas o que é o centro se nós não tivermos pessoas lá para ficar movimentando esse comércio? O projeto prevê agora que 6.200 vagas sejam rotativas para o estacionamento. Quando deixou de ser cobrado há dois anos, eram 2.458 vagas. A área de ampliação é muito maior, né? O contrato anterior era de 20 anos atrás, então era só a área central, né? Ela pegava o Ernesto Gás, o Tapete Celestino, o Mato Grosso, o Fernando Correia. Hoje não, a gente tem uma ampliação. Então você pode ser aplicado em uma área central muito maior, né? E também você pode ser aplicado em qualquer outra área da cidade, onde você houver necessidade. Claro que você não vai sair colocando em qualquer lugar que não tenha necessidade. Sempre estudado tecnicamente antes. O projeto tomou quase duas horas de discussão entre os vereadores. Cabe à Agetran, à agência de trânsito, elaborar o processo licitatório para o retorno do estacionamento rotativo. A agência de regulação agora está trabalhando na parte econômica, né? Para ver valores, tarifa, autor, essas coisas. Finalizado isso aqui, a gente já fecha todo o contexto e partimos para a parte licitatória, né? Acredito que se tudo correr bem, esse ano ainda a gente deve estar com essa licitação em andamento.